e aí galera boa tarde então só dações em meus amigos eu tô aqui num lugar que a maioria dos motorista gosta e vim né em acessório acessório para caminhões e o acessório que eu tô aqui é no marques acessório marques eu vou fazer um detalhezinho aí que eu preciso fazer no caminhão e vamos ajeitando devagarzinho vou mostrar pra vocês aqui a loja do homem pensa num cara gente boa aí o rapaz aqui tá tirando o adesivo aqui da vinheta para renovar e tal novo e vamos lá ver primeiro deixa eu mostrar aqui o lugar onde eu tô aqui que pertence para garibaldi e aí ó acessórios marques meu amigo emerson tranquilo vamos lá e aí o bruxo o bruxo e agora vamos botar esse bigodinho em três partes e ver como é que vai ficar depois eu vou mostrar o resultado e aí teve que arrancar a parte preta teve que arrancar a parte preta é o trabalho te falei que ia dar trabalho olha lá ele tá vai mudar aí tá tirando aquele luminoso que tinha aqui ó o cara esse ali é o cara esse é o cara é e eu sou o kiko e é o cara e vamos aqui ó primeiramente vamos aqui ó ó o trabalho dessa amassada aqui galera ó a quantidade de adesivo e aqui ó e pra quem gosta ó isso aqui eles faz na hora né batata a batata no telefone o difícil eles faz na hora o impossível é que demora um pouquinho e fazendo uns letreiros aqui ó show de bola aí e 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 galera, isso aqui é uma geladeira Eu não tenho certeza se aqui também é Deixa eu ver Ah, tem uma travinha Ah, é uma geladeira, né? Não, mas tem uma travinha aqui É, uma travinha Ah, e a geladeira Show, né? Esse é o tio Kiko É, esse é o cara Algo interessante É um liquidificador aqui, ó Manual Aí, vocês querem ver? Não precisa nem de eletricidade aí, tá vendo? Tudo prático Nosso fogão Olha a geladeira aí Ele é da Elber Você tá passando cera? Ah, aqui no chão? Não posso não, não Ah, desculpa aí te atrapalhar O homem tá fazendo uma faxina aqui Aí, tá passando cera no chão Aqui, ó Aqui é uma geladeira também Como é que abre? Ah, aqui, ó Essa tá a resfriar, né? Climatizador Outra geladeira aqui Abre aqui, ó Ok Vamos abrir, ó Outra geladeira aí também, ó Congelador É Que tal, ó Portinha pra colocar aí As coisas Aí sim, né? Eu vou deixar aberto pro pessoal Quando quiser ver Brinquedor Brinquedor O homem aqui Caminhão O que você precisar pra caminhão que tem Vamos lá Aqui também As partes das calotas Show de bola, né? A ponteira dos canos E aí? Tá do Volvo, ó Aqui é a tampa do catalisador Várias sinaleiras Parói Olha aqui, ó Que legal Pra bales Estraçados, ó Para barros Personalizados Com impressão Tchau, tchau Olha só que chique Olha o volante aqui, dá para colocar um câmera com o PSO Vou mostrar um negócio aqui pra quem gosta Camisas, chinelo Chinelo da Scania aqui, não se engane 730 Ah, vocês perguntaram se eu vou pegar um pra mim Não Não tem da Volvo aqui Tem da Mercedes Só Scania Quem é que gostou? Qual boneco você gostou aí? Qual boneco você gostou aí? Esse Scania É, eu já gostei mais desse aqui Talvez eu ganhe um de presente aí Olha que camisa bonita aqui Vou botar ela de frente aqui Pra vocês verem É, do Volvo Se engane Deixa eu ver as outras aqui Opa Caiu um cabide aqui Pra lama Olha os polizinhos aí Pra colocar nos caminhões Não vi ainda do FH aqui Só semana que vem eu tenho Não sei o que que falta opina Esse é o Lucas Amigo Aí os toques da galera aí Ah, chegou aqui o cara Esse é o cara Boa tarde, Kiko Esse é o cara Tudo bem? Esse aqui é o cara Não Se vocês quiserem ganhar Uma camisa marca Esse aqui Pode vir aqui na loja Que ele te dá uma camisa Mas tem uma cota Pra você gastar, né? Hoje a cota tá Em torno de uns Três mil reais Ah, que camisa cara Essa Porque eu pedi pra botar Um valor bem generoso E vocês acham que ele Me deu uma camisa Ou não me deu uma camisa? Ah, deu uma camisa Ele vai terminar hoje o dia Com a camisa Com a camisa Com a camisa Vermelha Vermelha Porque É um gremisque que move Ele é colorado Por dentro dele, ó É só o vermelho Ele vai estar No final de uma camiseta Vermelha Mas tá aí, ó Simpatia pura aí Pode chegar aí Vocês não vão ter problema Nem de negociar com o Emerson Com certeza Com certeza É aqui em Garibaldi Posto-avião, né? HST 470 Tá lá do posto-avião Aí Acessório Marques Acessório Marques É a sua casa É, a sua casa É a nossa casa também Ih, sinta-se em casa Sinta-se em casa Olha aí, ó Olha o nome O nome de estudo, né? Nome forte Marques Eu quero ver Qual é que eu vou ganhar Com o estudo É? Uma camisa Ele escolheu uma camisa Então tá Vamos esperar pra ver Vou mostrar pra vocês Como é que ficou lá O serviço que eles estão fazendo Lá no caminho Beleza? E aí, galera Ali, ó Como é que ficou aí Então Spoilerzinho aí Pra dar uma Volta pra parede Show, né? Vamos lá negociar agora Umas capinhas Das polcas aqui E mandar pintar essas rodas E colocar essas capinhas Vai ficar show aí também Vamos lá negociar a cor aqui lá Ó o letreiro Vinhedos lá também Que foi colocado ali em cima Novo Show de bola Vamos lá Beleza Vamos lá então, galera Finalizei o trabalho aqui no Marques E... Agora vamos Dar pra empresa aí Galera aqui foi Show de bola Atendimento Me atender bem Fica a recomendação então aí A hora que quiser Fazer algum serviço Acessário Marques Garibaldi Filho Grande do Sul Só falar com o meu amigo Emerson Marques Vamos lá É, aqui é no posto do avião É, aqui é no posto do avião Chama o avião Ali ó Olha lá o avião O avião O avião da Ipiranga Sai por aqui Então tá meus amigos Então tá meus amigos, valeu Deixa a recomendação então Na Acessário Marques aí Valeu Um abraço Que a paz que você esteja com todos aí Tô de bom Tchau E aí Acessário Marques E aí O avião E aí E aí